Olá a todos e bem-vindos a mais um comentário do Mini S&P. Vamos à sessão de segunda-feira, 2 de novembro, trazendo uma imagem de 2 minutos, que abarca desde a abertura da sessão europeia, portanto, uma subida de cerca de 35 pontos, aproximadamente. É interessante ver tudo o que aconteceu durante esta manhã, isto porque o preço sai, há bastante volume, o preço faz um movimento altista, uma correção proporcional, apoia-se nesta diretriz, vemos que intenção baixista não há, e logo antes do início do horário regular faz um movimento, ele sim de grau inferior a tudo este, feito durante a manhã, apoia-se já ao início da sessão na zona de suporte operativo número 1, como isto era uma zona de confluências, de destacar que na sexta-feira houve muito volume aqui nesta zona, no fecho da sessão, e o volume a apoiar-se nesta zona com a dinâmica que o preço estava a ter neste momento, sai com bastante intenção, aqui, vem até ao nível de resistência operativa, a oferta não vai pressionando, a partir daí vão saindo alguns picos de vendas, fazendo com que o preço tenha que corrigir, não corrige em profundidade, mas corrige em tempo, a verdade é que ele apoia-se já nesta zona de resistência, passa a exercer de suporte, vamos vendo que a oferta não vai pressionando e pouco a pouco o preço vai saindo, principalmente aqui desta zona deste triângulo corretivo, que faz a partir das 16, 17 horas, depende de onde estejamos a ver este vídeo, e a partir daí, novamente, sempre com mínimos crescentes, podíamos ajustar diretrizes, e víamos que, caso optássemos por fazer uma entrada, praticamente até o final da sessão, não nos tinha dado motivos para sair, uma vez que as velas iam sempre fazendo mínimos crescentes, ajustado a estas diretrizes, e aí sim, algumas vendas saem só já na última hora, de horário regular, onde vemos já aqui este volume alto, além disso é constante, já nesta zona de resistência operativa número 3, e uma zona já muito importante, em gráficos de dimensões superiores, e a partir daí, até o final da sessão, volta a sair muito volume, e veremos hoje, já a continuação, como é que as coisas vão correr. Novamente, um prazer estar convosco, para o princípio volume falou-lhes Nuno Freitas, muito obrigado e até o próximo vídeo.